disputa que eles criaram na cabeça deles de governo versus esquerda, né? E por isso eles se recusam a dialogar nesse sentido. Inclusive a propaganda que foi veiculada na televisão, feita pelo MEC, fala isso, que a prova vai ser mantida, que a prova vai acontecer agora em novembro e isso é muito ruim, sabe? Eu acho que a gente precisa parar de olhar tudo como uma disputa política, a gente precisa olhar as soluções que a gente tem para esses tantos problemas sociais que o país enfrenta de forma racional. Por isso é muito difícil o diálogo com o governo, muito difícil. E, Túlio, eu estava lembrando aqui você também está à frente da CPMI, das fake news, né? Que também tem tido um destaque muito grande. Fala um pouquinho para a gente como é que está essa atuação dessa comissão. é uma comissão mista, né? Que mistura deputados federais, deputadas e os senadores também, não é? Pois é. Eu até vi uma matéria, vi esse Igor aqui, não sei se dá para vocês verem aí, a bancada das fake news, o título da matéria. Foi dessa revista aqui da Veja, né? Da Veja, eu acho que dessa semana. resumindo, existiu uma tentativa por parte da família do clã bolsonarista ali, dos filhos dele, de impedir a prorrogação da CPMI, né? A CPMI, ela tem um prazo de vigência. A gente entrou com um recurso para postergar, porque a gente estava apurando muita coisa. E aí foi quando Eduardo Bolsonaro, ele tentou impedir com que a gente pudesse postergar esse prazo da CPMI, porque alegou perseguição naquele momento da CPMI ao governo. Na verdade, estudos mostram que, e aí essa revista fala muito bem disso, que os principais disseminadores de fake news hoje no Brasil, com relação ao coronavírus, especificamente, são de parlamentares do PSL. Isso porque, voltando para o assunto do Enem e fazendo a referência do que eu disse agora há pouco, eles também politizam a discussão do coronavírus, a questão do isolamento social ou da abertura da economia, do comércio como um todo. E aí a gente volta para a discussão da racionalidade, não é uma decisão racional. Eles já politizaram isso e se tornou uma queda de braço também. Mas, resumindo, sabe, Igor, eu acho que o grande avanço que tivemos na CPMI foi um requerimento que nós aprovamos que a gente conseguiu identificar que boa parte das fake news são produzidas por algumas contas que são administradas por gabinetes de parlamentares do PSL. Esses gabinetes administram esses perfis e impulsionam essas contas através de mensagens que são disparadas por SMS, por WhatsApp, de empresas que são contratadas para isso, para disparar mensagens. E aí é uma outra discussão que a gente tem feito também. A velocidade como a informação ela dissemina hoje é uma coisa impressionante. E por mais que a gente consiga um eliminar judicial para tentar retirar aquele conteúdo ou a gente se manifeste nas mais diversas redes ou até pela imprensa dizendo que aquilo é falso, e muitos jornais têm feito isso, são agências de checagem. A gente ainda não consegue sequer chegar a 10% da propagação daquela notícia. Ou seja, aquela notícia já fez muito mais mal do que o remédio poderia de fato resolver. A verdade poderia. É um estrago muito grande, Túlio, e ao mesmo tempo a gente vê esses ataques à imprensa, ao jornalista, a cobertura, e é curioso assim porque curioso não, não é esse adjetivo, é lamentável, é triste, porque a gente está vendo uma escalada autoritária ao mesmo tempo. O ataque à imprensa, o ataque às instituições, e a incapacidade de conviver com posições discordantes, que é normal, a gente está em coletividade, somos diferentes, vamos ter posições divergentes, mas você conseguir, eu acho que a política é essa arte, da gente conseguir ter a instância onde a gente vai debater posições divergentes, vai avançar, e sempre a luz da ciência, a luz da liberdade, e essa escalada autoritária está aumentando. Eu vejo, Túlio, a gente teve alguns meses atrás, acho que a deputada Sâmia e a deputada Fernanda Melchiona também, estavam protocolando um pedido de impeachment e fazendo disso uma grande bandeira, e parece que agora o próprio PDT já se manifestou, o deputado Molon, eu vi hoje um post dele falando, parece que a posição ou a demanda pela retirada do presidente Jair Bolsonaro, ela está ganhando musculatura no Congresso, na Câmara dos Deputados? Pois é, Igor, no começo a gente achou até um pouco precipitado, porque uma coisa que temos dito e nós, a origem do PDT é uma origem de um partido legalista, que defende a lei, e uma coisa que temos falado é que governo ruim não se tira no voto, não se tira por impeachment. só que a situação tem se gravado de tal forma, e aí trazendo essa notícia de ontem, onde o governo liberou salões de beleza e academias para voltar a funcionar como atividade essencial, a gente observou... A revelia do ministro da Saúde, né? A revelia. A revelia. Ele foi surpreso durante uma coletiva quando os jornalistas informaram a ele que o presidente havia decretado essas atividades essenciais agora, né? Mas, por que estou te falando isso? Porque são vidas agora que estão em jogo, né? A situação que a gente vive hoje no Brasil é uma situação mais desesperadora do que vários outros países que passaram por essa pandemia. Eu digo mais porque nossa situação em um contexto geral ela se agrava porque os poderes eles não estão falando a mesma língua, né? Eles estão destoando. Além disso, tem a desigualdade social no nosso país que é um dos países mais desiguais do mundo, né? Ou seja, tem famílias que não têm condição de permanecer dentro de casa até por questão de espaço físico, né? No Nordeste, então, muitas casas sequer agora tem forro, né? Assim, casas de têlia brasilite que a temperatura interna ultrapassa 40 graus durante o dia, né? Como é que eu vou manter aquela família dentro daquela casa, né? Assim, situações que terminam colocando a gente em um momento no país que a gente precisa tomar uma decisão mais dura com relação aos rumos do governo federal. Por isso, o governo, o PDT, já se manifestou, consultamos a bancada, conversamos com o nosso presidenciário Ciro Gomes, com o presidente Carlos Lupe, e a gente disse, olha, não dá mais para a gente aguentar esse presente, não dá mais para esperar pessoas morrerem para a gente tomar uma decisão mais dura, né? É a vida das pessoas que está em jogo agora. É verdade, Tudy, é verdade. A gente está acompanhando também, e a última vez que eu estive em Brasília, tive o privilégio de junto contigo acompanhar também uma reunião com a deputada Joênia, com vários deputados e deputadas da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas. E aqui no Paraná, a gente está acompanhando a luta do povo Guarani, do povo Caigang, e Xetá, e a dificuldade que eles estão enfrentando nesse contexto da pandemia, do isolamento, da necessidade de proteger as aldeias e, ao mesmo tempo, com uma desconstrução do papel da FUNAI, né, Túlio? Você também está junto na frente, como é que está a luta indígena na sua perspectiva? Como é que você está vendo? Porque, apesar de todas essas adversidades, a gente tem uma deputada federal indígena, a Joênia, a gente tem uma articulação dos povos indígenas, que eles são os protagonistas disso, com o apoio de nós, parlamentares, em todo o Brasil, de forma muito forte, muito organizada, e é um governo que se colocou desde o início como inimigo dos povos indígenas, né? Sem dúvida, Gora. Agora, eu, assim, até tratando sobre esse tema, sabe, o movimento indígena organizado no Brasil tem coisa de cinco décadas, pouco mais de 50 anos, né, que os povos indígenas, eles resolveram se organizar politicamente para poder intervir nas questões políticas, né? E aí, o que é que eu te falo? Assim, eu acho que o ano de 2019 talvez tenha sido o ano onde a gente teve nesses últimos 50 anos a maior presença de etnias, né, de indígenas dentro desses espaços políticos para tentar combater o retrocesso das políticas do governo federal, né? E aí você vê projetos de lei que devolve, que retira terras do governo, reservas indígenas e dar posse a grileiros e aí você vê a FUNAI sem estrutura, sem braço para atender aquelas comunidades, né? Se você imagina hoje que os hospitais públicos, né, da capital já estão superlotados ou quase isso na maior parte da grande parte dos estados, imagine a situação da saúde dos povos indígenas, né? A gente tem feito reuniões com a bancada à frente parlamentar indigenista, né, em defesa dos povos indígenas. A Joênia, que é a presidente dessa frente coordenadora, inclusive ela fala de um lugar onde nós não podemos falar, né, porque ela é originária, né, ela é a única parlamentar indígena hoje com mandato e é muito preocupante, sabe, porque a quantidade de indígenas que eu acho que já superam 25 indígenas registrados, né, mas sabemos que o número é muito maior de indígenas que terminam morrendo por conta da pandemia do coronavírus, né, e que esses números são subnotificados, como acontece no Brasil todo, né, é subnotificação. Nos povos indígenas é ainda maior, né, e é isso que assusta, sabe, agora? É, é bem grave mesmo, Túlio, e eu acho que é um conjunto de ações, né, de desconstrução e a gente está com na pauta da Câmara dos Deputados, me corrija, a MP 910, que é essa que você mencionou agora, não é? Que fala da anistia a grileiros, anistia a invasões de terras ilegais, obviamente, e que colocam em risco, mais uma vez, essa situação. Essa MP está para ser votada? Qual que é a perspectiva? A previsão entra em pauta até sexta-feira, né, na Câmara. A gente ainda está nessa fase de discussão com a presidência, tentando chegar a algum acordo para que isso não entre em pauta, mas bem, eu não sei, sabe, Goura, a minha impressão, fazendo uma análise da conjuntura política dessa leitura, é que existe um centrão muito fisiológico, né, que todos sabemos que existe, e que agora esse centrão está em disputa, tanto pelo governo quanto pela presidência da Câmara, né, por que estou dizendo isso? Porque o Bolsonaro, nos seus discursos, disse que não queria negociar, que não ia ter cargo, não ia ter tomalada cá, né, e é justamente isso que ele tem feito, tem saído nomeações de figuras ligadas a esses parlamentares do centrão, em todos os estados, nos altos escalões do governo federal, e parece que existe essa disputa, né, para aproximar o centrão, né, tanto a presidência da casa, Rodrigo Maia, tenta chamá-los, né, colocando em pauta projetos que são do interesse deles, por outro lado, o governo federal também tenta satisfazê-los dando alguns espaços ali dentro do governo, fazendo negociação que o Bolsonaro disse que nunca faria, né, por isso que eu percebo que talvez esse seja um dos motivos que essa MP entre em pauta, né, e a gente tem mobilizado toda a bancada do PDT, dos partidos de centro-esquerda, né, principalmente, para alertar sobre os riscos dessa MP. Eu acho que é importante aqui, né, Túlio, tem mais de 600 pessoas acompanhando aqui essas manifestações, gente, essa MP, ela é uma desconstrução de tudo que a gente pode imaginar de positivo, ela é um retrocesso tremendo, e é anistia a crimes, e curioso, porque é tão importante que todo mundo se manifeste assim, para que essa MP, os deputados dos seus, aqui do Paraná, a gente tem que pressionar os deputados do Paraná, os 30 deputados paranaenses, para que essa MP não seja aprovada, que a gente tenha uma força política contrária a ela. O Gora, um outro assunto, eu acho importante a gente falar aqui, que eu, até por um dever cívico nosso mesmo, alertar as pessoas sobre a necessidade e a importância do isolamento. Eu sei que isso é cansativo, a gente publica sempre com a hashtag Fique em Casa, mas o que acontece hoje, pessoal, e que isso é muito preocupante? A gente começou muito bem, por mais difícil que tenha sido esse período, por conta das declarações do presidente, da contramão que as políticas do governo federal vêm aqui no nosso país, mas a gente vinha de certa forma mostrando bons resultados com o isolamento. O Brasil atingiu uma marca superior a 60% em média de pessoas que permaneceram em casa. Isso são números muito reais, porque tem forma da gente medir, da gente por georreferenciamento, da gente conseguir ponderar esse nível de isolamento que pareceu. Ou seja, na quinzena de março e a primeira quinzena de abril, a gente vinha mostrando um resultado positivo e a gente começou a cair esse taxe de isolamento de 60%, agora para 48%, 47%. isso é muito perigoso, porque as projeções mostram que as mortes por conta do coronavírus estão diretamente ligadas, inversamente ligadas ao nosso isolamento social. E aí, Igor, o que eu acho que é importante a gente falar é que até tem um gráfico que vocês conseguem ver aqui, nessa revista mesmo, eles fizeram esse levantamento e mostraram que no Brasil, em verde, como vocês podem ver, era a taxa de isolamento que a gente tinha no início de abril, e em preto, essa taxa que nós temos hoje, e que em vários estados, em todos os estados, ela caiu muito. Para você ter ideia, aí no Paraná, a gente caiu de 65% para 39%. Foi um dos estados que mais caiu, foi o estado do Paraná. E é visível isso, a gente vê aqui em Curitiba a maneira como parece que não está tendo pandemia, parece que não está tendo uma situação gravíssima de saúde pública, e Túlio, eu estava vendo até alguns comentários, as pessoas e o presidente, obviamente, ele exacerbou esse falso dilema entre economia e saúde, economia e vidas, eu acho que a gente tem que entender que esse era o momento, e é o momento ainda, do poder público se manifestar, do poder público agir, e a gente está falando da esfera federal, estadual e municipal de forma unida, em defesa da vida, em defesa da sociedade, em defesa da coletividade, e não é isso que está acontecendo, a maneira como o fundo emergencial que vocês aprovaram, a dificuldade que foi para isso começar a ser entregue, a maneira também como isso está sendo distribuído de forma completamente desordenada, só aumenta esse caos, aumenta essa insegurança, a gente tem uma iniciativa aqui de empresários em Curitiba, são mais de 140 estabelecimentos de bares e restaurantes que estão com o hashtag fechados pela vida, e eles próprios, porque o prefeito uma hora falou uma coisa, outra hora falou outra coisa, e o governo dá uma posição, mas que não dá o apoio efetivo para o empresário, e o governo federal nem se fala, então a falta de um discurso único, um discurso que, olha, a gente vai enfrentar seis meses que vão ser muito difíceis e o Estado vai agir, vai agir para preservar os empregos, para garantir a alimentação, e não é o que aconteceu, né, Túlio, não é o que está acontecendo. Pois é, não, igrejas, né, também, algumas abertas, né, das mais diversas, né, pessoas que, mesmo tendo informação e tendo condição de permanecer em casa, que fazem festas, né, e tudo isso, né, agora, de certa forma, desestimula essa política de isolamento a que ela permaneça, né, e, bem, isso aí, é o que mais tem circulado na internet, né, as pessoas não têm nenhum tipo de consciência social e vêm incentivando indiretamente, né, as pessoas a saírem de casa, né, e acabar com a política de isolamento, mas, mas, Gura, desculpa, eu queria falar alguma coisa ali. Não, eu ia perguntar uma coisa, assim, ao mesmo tempo que a gente está nessa situação, eu estou em casa com a família, com as crianças, e é difícil, né, quem está com o filho em casa, assim, a situação do confinamento, ela é complicada, psicologicamente complicada, mas, ao mesmo tempo, isso eu tenho refletido bastante, que essa pandemia está mostrando para a gente a importância de políticas públicas, a importância de políticas sociais, de políticas de mobilidade, até essa ideia do trabalho domiciliar, que faz com que muita gente não precise se deslocar, com isso, os níveis de poluição nas cidades diminuíram drasticamente, pelo menos por algumas semanas, e muitas cidades já da Europa, até dos Estados Unidos, já estão apontando um novo cenário de urbanismo, de mobilidade, pós pandemia. aqui também no Paraná, só para informação de todos, até alguém comentou aqui, a gente está vivendo uma crise hídrica, o governo decretou emergência hídrica no começo dessa semana, uma das piores estiagens, das estiagens mais graves das últimas décadas, e como é que a gente tem que, assim, a reflexão que eu coloco aqui para ti e para todos, que maneira, que tipo de sociedade que a gente quer construir, que tipo de sociedade que a gente quer viver. E eu acho que a pandemia está mostrando que a gente pode direcionar as coisas, direcionar a máquina pública, direcionar para um outro sentido, não para esse que a gente estava indo no piloto automático. Então, falar de aquecimento global, falar de recuperação de políticas ambientais, isso tudo não é um privilégio de ambientalistas, é uma necessidade de todos. Como é que você está no meio do caos agora, você já está conseguindo pensar o que vem para frente, Túlio? Pois é, agora, sendo bem franco, não é tão fácil, a gente precisa de uma certa energia, as pessoas que estão nos ouvindo aí devem imaginar isso também, para a gente poder até ligar um celular numa live e começar a falar, porque é um sentimento de impotência que bate na gente, diante de tudo isso que vem acontecendo. E olha que estamos no exercício de mandatos, tanto eu quanto você, você no Paraná, a gente na Câmara Federal, mas a gente não pode baixar a cabeça. lógico que temos que olhar também o lado bom de tudo isso. As pessoas podem estar olhando mais para dentro de si agora, num momento como esse, olhando para a sua família, para a importância de ter um cuidado com o próximo. Quando você utiliza uma máscara, você está protegendo a outra pessoa também. Ou seja, a gente, de certa forma, desperta a consciência social. Como você falou, o meio ambiente também passa a respirar mais, já que nós não estamos poluindo tanto, tanto no nosso dia a dia, quanto as indústrias e fábricas, todas elas deram uma freada nesse momento. Esse reflexo a gente tem visto no mundo todo. Mas é um momento difícil, ligar a TV e ver notícias de pessoas que estão morrendo aí diariamente e muitas vezes tratadas como números, apenas números. E mais difícil você ver as políticas públicas de um governo indo na contramão de tudo aquilo que a gente sabe que é certo para um momento como esse. Por isso, sabe, Goro, eu acho que algumas imagens, eu gosto muitas vezes de olhar fotos do passado, da minha infância ou até do período antes da pandemia, de um passado recente, para a gente ver como a vida pode ser boa, não ficar só preso a esse momento, sabe, relembrar coisas positivas também. Eu acho que isso também é um exercício que vale a pena fazer. É, acho que a gente tem que se reinventar, né, usar isso aí para... A gente está tendo uma dificuldade grande aqui na Assembleia Legislativa que as sessões estão sendo remotas, né, como na Câmara dos Deputados, mas as comissões estão suspensas e a gente está vendo também uma tentativa do governo de discutir e votar projetos que não dizem respeito à pandemia ou à saúde pública ou mesmo à economia, ou são chamados jabutis, né, na política, assim. E a pessoa, para quem não sabe, assim, às vezes você tem um projeto de lei super complexo e lá tem um artigo que não tem nada a ver com o projeto ou que tem a ver com o projeto, mas que é justamente a armadilha ali para provar coisas que estão ocultas. É o que não faz, né, Goura? São jabutis nessa pandemia, né, cara? É. Lamentável. A proliferação de jabutis, né, É. Mas as comissões da Câmara estão funcionando? Vocês estão tendo atuação nas comissões ou apenas o plenário? Agora são poucas as comissões que funcionam, viu? Os projetos com os líderes do espaço, com o presidente Rodrigo Maia, e esses projetos, eles estão sendo pautados nas sessões, né? Por isso, todos ficamos, às vezes as sessões vão até 11 da noite, meia-noite, meia-noite e meia, né, começam por volta de 11 da manhã, às vezes 2 da tarde, e, bem, o que menos funciona, tem funcionado agora, são as comissões, né? A gente tem até tentado fazer funcionar a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, a Comissão de Cultura, criando a situação que a gente tem vivido no Brasil, dos artistas, dos fazedores de cultura que estão passando por um perrengue enorme, né, e a gente não vê nenhum suporte por parte da Secretaria de Cultura, muito pelo contrário, a gente vê absurdos, barbaridades por parte da Secretaria, né, e eu acho que esse também é um desafio que a gente tem vivido hoje no Congresso, né, a tentativa de fazer com que essas comissões voltem a funcionar. E, Túlio, eu vi um comentário teu esse dia, só saudar o deputado Aliel Machado, ali, que entrou aqui, teu companheiro, teu colega lá. Grande Aliel, acaba bom, viu, muito bom. Um abraço. Colega aqui do Paraná, isso aí, Aliel. Ainda voltando às fake news ali, Túlio, porque o ex-ministro Sérgio Moro postou nas suas redes um lamento esses dias, né, de que há mais fake news contra mim, ele falando em primeira pessoa, e eu vejo assim, tanto aqui nos comentários, mas você é uma pessoa pública de relevo, de relevo nacional, e a gente também está aqui dando a cara, né, fazendo política, e a gente acaba sofrendo muito essas ações. Como é que você pessoalmente está? Como é que você está lidando com isso? Eu sei que é o teu primeiro mandato, assim como o meu, eu fui vereador em Curitiba, estou como deputado agora, mas não é fácil, as pessoas acham que entrar na política é uma coisa fácil e eu vejo que exige um sacrifício pessoal muito grande e de você conseguir dar conta de tanta expectativa e de tanta violência, né, no discurso e também às vezes na prática. Eu quero perguntar você como meu amigo, como é que você está aí lidando? Curitiba? Então, agora, você, enquanto Pernambuco talvez seja um dos epicentros da pandemia do coronavírus, Curitiba sempre foi um epicentro do lavajatismo, né, no Brasil. A figura do Sérgio Moro, até fiquei impressionado quando fui aí, a gente fez até aquele debate na Universidade Federal, juntou o curso de Direito aí da Universidade do Paraná, e eu fiquei impressionado quando vi a Outdoors lá de Sérgio Moro, né, das figuras aí da Lanhol, né, que foram protagonistas desse processo do Lava Jato, cumpriram funções ali, alguma parte, né, importantes para a história do combate à corrupção, mas eu não sou um lavajatista, cara, assim, o que, e pra mim o Sérgio Moro perdeu o respeito, o pouco respeito que tinha quando decidiu entrar para esse governo, né, agora ele vem se vitimizar dizendo que está sendo atacado por fake news, né, esses anos, né, como o Ciro bem falou, né, ele sempre esteve, né, na luz difusa da Bajurilás, né, depois percebeu que ali era um cabaré, né, como se diz, e esses anos ele não fez nada enquanto foi ministro da Justiça para combater as fake news, ele tinha todos os instrumentos na mão, tinha a Polícia Federal, ele tinha o Ministério da Justiça, tinha os instrumentos de investigação, né, todos, né, boa parte da gente que exerce mandato fomos vítimas de fake news, né, e olha agora, ser vítima de fake news não é só um boato que se espalha, né, ser vítima de fake news é algo muito sério, você é agredido nos espaços que você frequenta, nos espaços públicos, quando disseminou aquela fake news que eu defendia casamento entre pai e filha, por exemplo, isso, e essas são fake news que são, a gente está cada dia mais descobrindo, apurando e encontrando, né, esses disseminadores, essas empresas e quem financia toda essa estrutura de fake news, a gente está, a gente está na CPMI investigando e a gente está conseguindo cada dia avançar um pouco mais e apurar mais informações, mas quando essa fake news, por exemplo, do casamento entre pais e filhos, ela disseminou, se eu estivesse andando na rua próximo de casa em frente a uma dessas igrejas, né, universal, né, Assembleia de Deus, né, que eu respeito a religião daquelas pessoas, mas que elas também são vítimas de fake news porque elas já acreditam em tudo que lêem, né, e elas recebem essas informações como ninguém, né, eu poderia ter sido linchado ali, né, ou qualquer outra pessoa que fosse vítima de uma fake news, ou seja, o que o Ministério da Justiça fez durante esse período todo, né, não fez absolutamente nada, né, e agora a figura do Sérgio Moro se coloca como a vítima desse processo todo porque está sendo atacada pelos robôs ou pelos bolsonaristas, né, e isso é lamentável, né, assim, eu acho que ele ajudou a criar essa realidade, né, e que bom que agora ele está vendo como isso é prejudicial, né, e que é importante combater esse outro vírus que está disseminado no Brasil nos tempos de hoje, né. É verdade, Túlio. Eu estava lembrando aqui que o nosso partido PDT também foi o autor da medida, desculpa, da liminar, conseguimos eliminar no STF que impediu a nomeação do Alexandre Ramagem na Polícia Federal. O PDT, Túlio, como é que você está vendo a atuação e o papel do PDT neste contexto político que está que está emergindo, eu vejo que o partido ele está contigo, comigo, deputada Juliana Brizola e vários outros nomes, assim, que estão aparecendo, dando uma uma cara nova também para o partido. Como é que você está vendo esse horizonte aí, partidário? Ah, pois é, Igor. Em Pernambuco a gente trouxe uma turma muito boa, né, que ativistas dos mais diversos segmentos na pauta dos direitos humanos, do meio ambiente, na defesa da educação, de uma saúde pública de qualidade, né, assim, a gente, nesses últimos meses, né, muito por conta da inspiração de mandatos como o teu, como da Juliana, de gente pelo Brasil todo, a gente, a gente conseguiu trazer uma galera boa que quer, que quer entrar nesses espaços políticos para discutir política como ela deveria ser, né, eu acho que a renovação, né, ela, ela, ela é algo que acontece naturalmente na política, né, e que esses espaços sempre foram renegados, às pessoas comuns, né, e que hoje a gente tem percebido que não existe uma forma de se mudar a realidade se não através da política, né, e aí, bem, eu, por exemplo, sou filho de um professor, filho de uma farmacêutica, né, não tenho um grau de parentesco político, não tenho parentes na política, né, eu digo isso porque na minha região ali do Nordeste, o parentesco político pesa muito, né, na hora do voto, né, você tem um sobrenome de alguém que foi da política, ou até mesmo, não só o sobrenome, mas toda a estrutura, as estruturas, né, públicas, né, das esferas dos governos estaduais, das prefeituras, elas se aparelham muito a projetos que são do interesse daquelas figuras, né, ou seja, a política sempre pertenceu a uma elite, né, e a gente tem conseguido de certa forma quebrar essa, estourar essa bolha e abrir para pessoas comuns, para ativistas, pessoas de boas ideias, e por isso, assim, eu fico animado com as perspectivas do PDT nesses próximos anos, né, tenho falado muito pouco de eleição, sabe, Gura, porque eu acho que não é o momento, né, da gente, falar sobre isso, mas a gente precisa também explicar às pessoas que a gente está vivendo muito dessa crise, dessa forma tão trágica por conta da falta de bons mandatos, digamos assim, no Brasil, né, de eleger boas pessoas, né, eu acho que é um pouco disso, sabe, Gura? É, eu sinto que a política é o caminho, né, Túlio, a gente tem, assim, a forma de pensar o dia a dia as nossas cidades, a nossa atuação na micropolítica, mas a macropolítica, você ajudar a eleger uma pessoa, ser vereadora, vereador, ajudar a eleger um prefeito, que sejam comprometidos com direitos, com uma luta social, é importantíssimo, né, porque ali também é o espaço de decisão, né, o espaço onde você vai poder, de fato, fazer uma diferença numa política pública que vai ser para todos, né, então, eu acho que é importante também que a gente talvez tenha algum tipo de adiamento das eleições municipais este ano, não sei, o ministro Barroso comentou, mas que não deve ir para o ano que vem, não quer dizer uma postergação dos atuais mandatários, mas é importante que eu sinto que a gente ocupe cada vez mais estes espaços, né, a gente vê você e muitos outros deputados na Câmara, o senador Fabiano Contarato, que é uma pessoa que eu admiro muito, que a gente fez uma conversa recente, também no primeiro mandato, é importante que agora a gente ajude a eleger, de fato, vereadoras e vereadores e prefeitas e prefeitos comprometidos com avanços sociais de verdade, né? Pois é. Então, Goura, tendo essa perspectiva de avanços sociais, de melhoria, queria até fechar essa nossa live mostrando essa foto aqui, de após 55 dias de isolamento, os jovens se abraçam em frente ao Palácio de Le Valia, na capital francesa, em Paris, né? mesmo com os cuidados da máscara, aquela, mas o isolamento lá, o isolamento está chegando ao fim e eles passam por outro momento, né? Não é importante falar isso, o momento que nós falamos no Brasil, nossa curva não conseguiu estabilizar, não chegamos ao público, as políticas públicas ainda não se mostraram neste caso, né? A gente precisa estimular ainda o isolamento social, as pessoas precisam ter essa consciência e espero que um dia nós consigamos chegar aqui nesse dia que hoje chegou à cidade de Paris, né? A França, dando fim ao isolamento social, mas mesmo assim, né? Voltando parcialmente as atividades ao funcionamento. Oi, Túlio. eu quero também expressar a minha felicidade a todo o povo pernambucano, ter o nome, as pessoas, como você falou, Pernambuco está sofrendo bastante com a COVID, junto com Amazonas, o próprio estado de São Paulo e hoje é o dia dos enfermeiros, das enfermeiras, né? A gente expressar aqui a nossa gratidão a esses profissionais e, Túlio, obrigado pela tua disposição aqui da gente poder conversar, um prazer sempre estar contigo, ser uma inspiração não só para mim, mas para muita gente. Eu que agradeço, Goura, parabéns pelo teu mandato também, cara, você tem, quero vê-lo, né? Quem sabe aí numa próxima legislatura na Câmara Federal aí com a gente, Quero vê-lo, na verdade, disputando o mandato aí em 2020, viu? Não sei como é que estão as discussões aí, né? Você é um cara que também tem uma pegada que é necessária na política, né? Pouca gente, talvez vocês não conheçam, Goura é filósofo, né? É mestre em yoga, é um cara que defende a pauta do meio ambiente como uma pauta central, a pauta dos povos indígenas, dos povos originários, ou seja, ele é a voz de muita gente que sempre foi excluída por muitos anos da nossa sociedade pelas políticas públicas, né? Por isso, Goura, continua firme aí, precisamos de você com o mandato e conta com a gente aqui, viu? Valeu, Túlio, deixa um abraço, então, para todo mundo aqui e vamos lá.